Que tal conhecer hoje um dos lugares mais procurados neste período de férias em Goiás? Tem um lindo amanhecer, um lago incrível, com direito a hospedagem em flutuantes equipados e de brinde um pôr do sol incrível. Por lá, a pesca vira hobby, viu? Vem com a gente que o sol Goiás que tem desembarca hoje no lago Serra da Mesa, em Uruaçu. A Lorena Gomes mostra pra gente. O norte de Goiás é uma região que se desenvolveu a partir da criação de Brasília e da abertura da BR-153. Uruaçu já existia, mas teve um salto depois da nova capital e da rodovia. Em 1998, ganhou outro impulso com o lago da hidrelétrica de Serra da Mesa. O maior do Brasil em volume, com mais de 54 trilhões de litros d'água. É quase 40 vezes maior do que o lago Paranuá, em Brasília, em extensão. O gigante banha outros cinco municípios, entre eles Niquelândia, que a Lorena Gomes e o Carlos Martins já mostraram pra gente. Hoje a dupla continua a jornada em Uruaçu. Bora com eles! O cenário é um convite ao banho alegre da criançada, à pesca esportiva ou ao balançar em uma rede, vendo aquela exuberância da natureza. O lago de Serra da Mesa é pra todos. Daqui de Uruaçu, das cidades vizinhas ou de onde quer que seja. Dá pra contemplar em poucas horas, ou vários dias a bordo de um flutuante, quem sabe. E aqui está cheio deles. Alguns mais simples, outros com direito à antena de TV por assinatura e placas de energia solar. Já pensou dormir e acordar admirando essa imensidão de água? Esse era o sonho da Silvânia. Sonho que se tornou realidade há um ano. Ah, era meu sonho. Era meu sonho ter um flutuante. Eu amo isso aqui. Nossa Senhora, é tudo de bom pra mim poder vir pra cá. Adoro. Ah, eu queria porque é natureza, é água, é tudo de bom. É o que a gente tem aqui na cidade, é a coisa mais importante, é esse lago aqui, né? E aí é muito bom vir pra cá e ficar curtindo essa natureza aqui. Quando eu comprei ele, só tava assim, começado a fazer. Aí a mulher desistiu de terminar a construção e me vendeu. Aí eu fiz do jeitinho que eu sonhei, né? Coloquei as coisas do jeitinho que eu sonhei. Foi bom por isso, né? Porque se eu tivesse comprado já pronto, eu não tinha feito do jeito que eu queria. A Casa Sobre Águas tem tudo. Um quarto grande, bem equipado, com TV e ar-condicionado. Banheiro com água quente. Chuveirinho no quintal. Tem até quadros dando vida às paredes do flutuante. E se a fome bater, tem uma cozinha onde não falta nada. Todos os cômodos são muito bem equipados. Eu tô entrando na cozinha agora, que é grande, por sinal. E aqui ela tem tudo, ó. Armário com panela. Tem forno elétrico, todos os condimentos que ela precisa. Geladeira, tem freezer. Dá pra lavar os pratos aqui também. Tem essa pia, ó. Tudo funcionando direitinho. Fogão, a gás pra fazer aquele almoço especial. E mais, não é qualquer cozinha, não. Essa aqui, ela tem uma vista privilegiada pra o lado. Olha só que beleza. Ai, que vista, hein? Porque é tudo de bom. Eu venho pra cá, fico aqui com meus netos. Amo isso aqui. Meu netinho dá mergulho isso aí que sai lá na frente. Coisa mais linda do mundo é ver nadando aqui. Nesse quintal com vista pro lago, Silvânia não pensou duas vezes. Colocou uma mesa grande pra receber a família e uma boa rede pra aquele descanso no fim da tarde. É um pedacinho do céu que muita gente quer. Pra pagar as despesas e ganhar um dinheirinho extra, Silvânia aluga o flutuante. A procura é grande. Tem que alugar um pouco porque, tipo assim, é... A gente tira um pouquinho da despesa, né, que não fica barato. A despesa dele é cara porque tem que manter limpinha a fossa, essas coisas. Então, a gente aluga de vez em quando. Muita gente procura? Ixi, muito. Se eu tivesse quatro flutuantes, eu acho que alugava todos quatro rapidão. O povo ama. E o povo tá descobrindo isso agora porque, de primeira, esses flutuantes aqui, tudo era de gente de fora. Agora, o pessoal da cidade tá doido, desesperado, querendo flutuante. Uma das coisas que muita gente elogia aqui no lago, Serra da Mesa, é porque aqui não tem muito mosquito. Então, é muito bom pra quem vem tomar banho ou pescar. Diferente do rio Araguaia, por exemplo. É porque aqui as águas são alcalinas. Ou seja, com pH acima dos sete. Então, é menos ácida. Por isso que tem menos mosquito. Os pescadores adoram. Até porque dizem que aqui é fácil encontrar caranha e tucunaré. O mais procurado e desejado pelos amantes da pesca que vêm ao lago de Serra da Mesa. O peixe é bonito, meio amarelado e pode chegar a um metro de comprimento. E olha só, tem projetos pra aumentar o turismo da pesca por aqui. Fazer o repovoamento aqui no lago Serra da Mesa. Com o objetivo de fazer a soltura de um milhão de alevinos das mais variadas espécies de peixes aqui da bacia Araguaia Tocantins. Dentre eles, o tucunaré, o piá, o pacu, a tilápia. E esse projeto, nós pretendemos desenvolvê-lo em quatro anos. Ou seja, realizar a soltura de 250 mil alevinos por ano no lago Serra da Mesa nesses próximos quatro anos. Totalizando aí um milhão de alevinos. Pra fortalecer, pra fortalecer mais ainda a pesca aqui em Uruaçu, atrair turistas de outras regiões. Porque com essa nova quantidade, esse incremento na pesca em Uruaçu, a gente acredita que com essa soltura, nós vamos obter um maior resultado e um número maior de peixes e a facilidade de ser pescado aqui no lago. A pesca esportiva aqui no lago Serra da Mesa atrai pessoas de fora, turistas e até aquelas pessoas que são daqui, nascidas e criadas em Uruaçu, como o caso do Edmundo, que fica esperando a hora de sair do trabalho só pra vir pra cá pescar. E ele diz que é daqueles pescadores que já pegou um peixe aí de até 55 quilos, uma caranha. Hoje a gente vai acompanhar pra ver se vai dar certo ou se é história de pescador. Vamos lá? Entramos na pequena embarcação do seu Edmundo. Se tivermos sorte, ou melhor, se ele tiver, em breve veremos um belo peixe. Ele se acomoda, coloca a musiquinha e vamos lá. Eu vou dois futuantes aí, aí eu fico de boa, vou dar uma pescada, né? Minha pesca esportiva mesmo, você entendeu? Aí vou divertindo, né? De boa, tranquilo. Ah, é, eu gosto sempre de estar curtindo uma musiquinha assim, de boa, pra distrair um pouco, né? Que não atrapalhe o peixe também, né? É um momento de distração aqui. Isso, de boa, tranquilo e calmo. E será que hoje vai dar sorte, hein? Vai, tinha que dar uma sorte hoje pra nós, né? Mas essa caranha, elas é muito veiaco demais da conta, você entendeu? Então o horário delas, da gente pegar elas sempre, quando ela tá na beira do lado, quando tá esse movimento aqui, ó, você tá vendo aí, ó, ela não fica. Elas gostam quando tá mais silêncio, silêncio mesmo. Sete horas, oito horas, entendeu? Será que isso é história, hein? Eu vou lançar um desafio aqui pro seu Edmundo. Ó, eu tô com a maçã aqui. Jesus do céu. Eu vou começar a comer essa maçã, será que até terminar, vai vir uma caranha aí de 55 quilos? Tô te falando o que eu quero dizer, se fosse lá, lá na que essa pessoa tá pescando, ela é o lugar de pegar as caranhas, mas aqui também pega também, porque essa tá rodando pra toda a banda aí. Pode ser que nós dá sorte, entendeu? Então vamos lá, vamos começar a comer, tá? Não vai. Então você vai comer de pagazinha, então, pra ver se, se até lá, ela já passou uma por aqui que tá mais com fome do que você, então. Então, boa sorte. Valeu, obrigado, viu? Pra nós todos. De boa mesmo. E eu vou ver o que aconteceu na minha isca aqui. O tempo vai passando, a maçã diminuindo e nada de peixe. Como um pouco mais devagar, mas parece que hoje o lago não tá pra peixe, ou pra pescador. E a minha maçã, ó, chegou ao fim. Comi bem devagar. E a caranha não saiu. E aí, seu Edmundo? Aí é o seguinte, dessa vez eu vou ficar devendo, mas você vai ver se a mentira é minha, que diz que pescador aumenta muito, mas você clica lá no Edmundo Expedito da Silva, da pesca esportiva, porque você vai ver se é mentira ou não. Diz que é um melhorzinho de Goiás. Aqui por enquanto tá tendo um, um, número um só. Se tiver outro, vai ter que disputar comigo, na caranha, tá? Chegaram pra você, que essas caras foram pegadas aqui, ó, no meio desses futuros que você tá vendo aí, ó. De boa, amigo. Tranquilo e calmo. Mas o seu Edmundo garantiu, ele pesca e consegue peixes grandes. E não é história de pescador, não. Então vamos lá dar uma forcinha ao seu Edmundo? Olha ele aí em outros dias com uma bela de uma caranha. Tem vários registros pra provar que ele é mesmo bom de pesca e o problema foi o dia. O amor é tanto pela prática esportiva que ele criou um canal na internet pra mostrar os vídeos das aventuras no lago de Serra da Mesa. E assim, a gente termina mais um dia desbravando esse paraíso tão lindo. Sem peixes, mas sempre com o pôr do sol esperando pra ser visto. Ou melhor, admirado. O espetáculo visto daqui faz valer toda essa experiência. Tons e cores indescritíveis que só vendo pra saber. Uruaçu, como outros 78 municípios goianos com vocação para o turismo, recebem incentivos do governo do estado para melhorar a infraestrutura, capacitar mão de obra, turbinar a hotelaria, investir na produção de peixes e na culinária. Além de obras destinadas aos próprios moradores, como escolas e hospitais. Que privilégio! Um dia quente e iluminado com um final encantador. E Serra da Mesa tem mais de 1.700 quilômetros de beira de lago, produzindo esse espetáculo praticamente todo dia. No próximo episódio, Lorena Gomes e Carlos Martins ainda continuam em Uruaçu. No roteiro, um tanto mais do lago, gastronomia, um museu com a história do próprio lago e outro que reproduz com fidelidade as cidades pequenas e caipiras do velho interior goiano. Só Goiás que tem. Quinta que vem, aqui no Balanço Geral. Só Goiás que tem isso para mostrar para você, né? Um abraço a todo o pessoal de Uruaçu. Gente, o museu que existe lá em Uruaçu é um lugar que, se você estiver passando pelo norte, tem que visitar. É uma mini cidade mesmo ali que eles construíram, reproduzindo casas em tamanhos normais e tudo mais. É muito legal mesmo, viu? Uma boa dica para você que pretende viajar para essa região.